Eu não olhei. Voltando às origens. É sempre alto, não tem jeito. É, mano. Eu pensei que tava coisado o som. Isso aqui a gente já resolveu, né? É verdade. Ô, Sebastião, tira a lanterna da bunda. Obrigado, querido. Como é que eu abaixo? Que eu já esqueci. Calma. Não, não. Não. Ah, tá. Não. Opa! É só um sonho. Ah, tá. Essa aqui a gente já viu. F. F, F, F. Do popote. Sebastião, tira a lanterna do popote. Aqui acima. Mentira, abaixa. Não! Apaga a lanterna. Quando ele é um corpo que vai ser arrastado, eu sinto que é. É um corpo e ele vai ser arrastado, não vai? Oh. Não, eu estava enganado. Menos mal, menos mal. Você tá bem? Você acha? Tadinho. Não tem que achar. Você tem que falar assim, Tô ótimo. Uh! Entendeu? Ai, RP. Como você tá? Deixa eu falar pra vocês que eu não lembro o que eu tinha. É, Sebastião. Chuta a porta mesmo. Eu já acho que eu já ouvi. Parabéns, Sebastião. Parabéns. Parabéns. Você é louco. Não, Sebastião. Gente, o Sebastião hoje tá calmo. Não! Nossa, seu merda. Filho da mãe. Vai! Você não me bateu. Você não me bateu. Você não me bateu. Você... Tá, o braço dele tá meio ruim, mas tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tá ferro, 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 tá ferro... Eu não sei qual que é o RB! Ah, mas você é chato. Ele é hack, não vale. Não vale. Não vale, não. Não vale, não. Não vale. Oh, foi me esconder no armário, tá ligado? Aí o cara vai e abre o armário, mano. Ah, mas dá licença. Ah, não. Ai, eu não aguento, não. É, mano, aqui não ouvi falar de gata, não, mano. Agora capivara... Capivara temos. Capivara temos. Capivara ruim pra gameplay, tá? De preferência. Agora gata, assim, eu não tenho mesmo. Não tenho... Eu tenho dois cachorros, mas, né... Eles são meio bravos, assim. Não recomendo ficar perto. Mas, sim, capivara temos. Capivara. Oi, mas gambiarra! Você tá bem? Moça, eu cansei de ouvir você falando. Me desculpa. Eu quero minhas jalecas. Como é que a gente tá de dimensão? Acho que eu vou usar isso. Oi, Betinho. Betinho, eu te dei oi, Betinho. Betinho, me desculpa se eu não te dei oi, Betinho. Foi sem querer, Betinho. Perdoa eu, Betinho. Eu já vim aqui. Cara, eu tenho... Ai, que nojo! Opa. Opa. A senhora tem uma garrafa. Gente, eu tô perdida. Mas, beleza. Acontece. Tô bem, Betinho. E você, tá bem, Betinho? Como é? Como é? Como é? Como foi a vez de semana, Betinho? Como foi a vez de semana, Betinho? Conta pra nós. Como foi, Betinho? Pô, aquele moço ali. Taca fogo nele antes que ele levante. Não vai levantar não, seu bosta. Não vai levantar não. Ai. Morre. 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 Ai. Morre. Morre. Cada uma, viu? Cada uma, viu? Cada uma, viu? Cada uma. Foi de propósito, tá? Eu queria escolher essa arma aqui. Foi tudo de prop... Foi tudo de propósito. Tudo de propósito. Acontece, tá bom? Eu não tenho cura, né? Beleza, jogo. Não, jogo, tranquilo. Como é que eu faço, né? Como é que eu... Não, burro. Machado. Senhor. Vou com o quê? Não, dá licença, mano. É que a... Mas é difícil quando você tá acostumado com... Você tá ruim hoje? Por que que você tá ruim hoje? Tá, então eu tenho que ativar mais dois, é isso? Mas eu não sou burra, então vou salvar o jogo. Por que que eu tô achapada? Ah, tá. Vamos aqui... Tem a chave? Nilce do céu! São três, eu ativei dois. Eu pensei que eu só tinha ativado um, mas... Ainda bem que você falou que eu ativei dois. Bora. Sebastian, abre com... Abre com vontade essa porta, querida. Cada uma, viu? Sebastian, colabora. Sebastian, colabora. O que que o bote fez? O que que está acontecendo? Por que que eu tô te assustando, Rafa? Por que que eu te assustei, Rafa? Ai, Rafa. Que calúnia. Que calúnia. O que que eu ia fazer? Eu vou guardar pra melhorar isso aqui, mano. Porque esse fumante aqui não tá dando, não. Não tá dando, não. Ele não dá conta de correr... Ai, ai, ai. Debaixo. Senhora, para com isso. Coisa feia. Tô brincando de joaquinho, pô. O que que tá acontecendo? O que foi? Tô brincando com o bote, Dani? Tadinho. Perdeu pro bote, Dani? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu não deixava, hein? Eu não deixava, hein? Desculpa, desculpa, Rafa. Foi sem querer, querendo. Uma... Ok, vamos lá. Eu ativei... Esse aqui. Certo? Falta ativar esses... Não, eu só ativei um. Não é? Eu segui esse cano agora. Nossa, só sem gritar. Beleza, beleza. Sai da frente, o bicho feio. É... 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 Tudo planejado! Relaxa. 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 Tudo planejado. Tudo planejado. Ferro, 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 ferro. O ferro fere que o ferro será ferido, mano. O ferro fere que o ferro será ferido. Você ferrou! Ai, merda. Olha lá. Cansou o fulmante. Olha lá. Olha lá que bosta. Olha lá. Ferrou. Ferrou muito. Merda, 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 merda. Está escondido! Morre! 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 Ai, que isso? Oh, glória, glória. Você baixa, mas você também é burro às vezes. O que eu ia fazer? Ah, tá. Ah, é verdade. Tinha isso aqui. Zero a nove. Tá. Eu lembro que tinha um outro quadro que tinha os outros negócios que falavam pra gente o que que era. Eu tenho que esvaziar e não encher. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. 5 a 1. Vai, Dani, eu acredito no seu potencial. Você vai conseguir. Ah, tá. Seu. Bosta. Merda. Pita da vida. O maior é difícil às vezes, hein? Hein, Sebastião? Ai. Oi, Psyche. Você está bem, Psyche? Quanto tais? Siga, Geraldo. Tô no caminho errado. Mas como se eu... Como é que eu vou saber que eu tô no caminho errado se eu não tentar? Pense nisso. Pense nisso. E se o caminho errado pra você for o caminho certo pra mim, Geraldo? Você já parou pra refletir? Reflita. É. 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 Porra, eu não... AAAAAAAAAY! Só um minuto. Só um minuto, Psyche. Só um minuto, Psyche. Toma aí, Psyche. Toma mais um... Toma mais. Toma. Ah. Opa. Agora foi. Foi? Foi. Então é o quê? O Renan tá no chat, ele tá fedendo. Ô, Nho. Ô, Nho. Eu não tomo banho hoje? Ô, Nho. Desculpa, Psyche. Acontece nas melhores famílias, cara. Lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. E na outra tinha duas pessoas, né? Tá, lembra aí, chat. Dois e onze. Ih, Psyche. Ih. Ih, Psyche. Eu não deixava. Eu não deixava. Ô, Nho. Ali, galerinha. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso. Isso. Se tiver viva ainda é mentira, hein? Se tiver viva é mentira, hein, jogo? Quê? Ah, dá licença, mano. Dá licença, mano. Ah, daqui. Rapa o pé daqui, mano. Rapa o pé daqui. Rapa. Ah, dá licença. Deus bosta. Cada uma. Cada uma. Deixa eu ir pra São Paulo, vou tacar a água do Renan. Então, né? Então, sai aqui assim. É que você tem que pisar em São Paulo e ele tem que pisar do lado, do mesmo lado de São Paulo, né? E assim, né? É duas horas de São Paulo, né? Faça a água. Ah, não. Tá, já vou deixar vocês surdos. Já sei. Morri, né? Morri, né? Porque esse cara é incrível. Ele era um hack. Moça, eu não tô aqui. Tem que tacar a água bem também. Mas eu atravesso a cidade pra bater. Ai, meu Deus. É assim, sai aqui. Eu levo a água, eu levo o sabão. Tá bom? Tá bom? E sol grosso. Betinho, leva o sol grosso. GG, mano. Ô, Rafa, deu certo aí, ó. Aí, ó. Rafa, copo meio cheio, Rafa. Copo meio cheio. Para de ver a vida como um copo meio vazio, Rafa. Você tem que ver a vida como um copo meio cheio, beleza? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Você leva a água sanitária. Tem que levar um óculos pra ele não furar o zóio, mano. Com a água sanitária. Perigo, perigo. Tem que proteger o zóio. Tem que proteger o zóio. Você pega no olho, mano. Já era. Olha lá. Já tomou banho com pedra, sabão. Macho. Como é que é? Conan. Me viu, me viu, me viu, me viu, me viu, me viu. Ai. Ah. É legendário. Alô, Nekona. Aqui é macho, mano. Aqui é macho. Não é todo que me chamam de Jorge. Mentira. Eu já vim aqui. Eu sei que eu já vim aqui, tá? Eu só tô dando uma segunda olhada. É básica. Eu vou levar o Dani pra praia e ele vai ver. Urra. Eu não deixava, hein. Eu não deixava, hein. Oi, Deraldo. Você não consegue? Você não consegue? Será? 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 Ia ser tipo a piscina do Gugu, tá ligado? Quem ganhar... Ou leva o outro pra tomar banho. Quer dizer, isso saiu muito estranho, né? Eu levo o outro pra praia. Isso saiu bem ao contrário do que eu queria, mas... Eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Então, mano, ou o Dani leva o Renan pra tomar banho, ou o Renan leva o Dani pra praia. Deu. Deu. O Saique quer brincar também, o Saique quer brincar também. Vai lá, Saique, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá na piscina do Gugu. Vai lá, Saique. Ainda é segunda-feira, tá ligado? Ai, sai que mal. Não tanquei. Opa. Eu não vou ali ainda, não. Que conversa é essa, Maru? Eu tô lá na segunda, tá ligado? A gente já tá nesse nível. Saique, saique. Olha esse Saique, mano. Eu não deixava. Eu não deixava, hein. Ih! Ah, mano. Eu quase me explodi, cara. Necessauro, viu? Eu tô louca falando. O Betinho é assim, mano. O Betinho é assim, o Betinho é assim. Ele vê que o papo tá estranho. O Betinho mete o pé, mano. Nossa, Betinho. Você sabe que já foi o tempo de você poder correr, né, Betinho? Você sabe que agora não dá mais, né? Você sabe que hoje em dia já não dá mais tempo de você fugir, né? Não existe mais o Papo Run. Não existe. Não existe. Você sabe, né? Tarde demais, Betinho. A gente avisou. A gente falou assim, Betinho. Olha, ainda dá tempo de você correr. Você não correu. Agora não dá mais. Agora não dá mais. Não tem mais Papo Run, não. Cadê? Não tem mais Papo Run, Betinho. Não tem. Tentei te avisar. Ele jogou o prato na mesa. Tudo eu! Só escutou os talhados do Betinho no prato, mano. Tudo eu! Tudo eu! O que eu fiz agora? Ai, mano. Betinho pito! Betinho pito! Ah, mano! Vou jogar isso aqui. Só escutou isso aqui. Tudo eu, velho! Tudo eu! Tadinho do Kubota. Iniciou o molde em Kubota. Ah, mano. Eu achei o bico. Tudo eu, mano. Tudo eu! Eu não tanco, não. Vocês são muito bobos. Vocês são muito bobos. Vocês são muito bobos. Você para! Ai, velho! Ai, mano. Vocês são muito bobos. Muito bobos. Ih, aqui tá completa. Nota de novo, nós são dois mundos separados para um abismo. Acima, espectadores sem rosto. Zambando a tragédia. Abaixa as vítimas esperadas que perderam tudo. Onde é que eu vou para a próxima? Alô? Perigo, né? Perigo, né? Eu te desculpa. Não esperava esse susto. Foi mal. Foi mal, foi mal. Foi mal, Betty. Foi mal. Foi mal, Rafa. Foi mal. Eu sabia o que o Rafa ia falar. Foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Vamos lá. Ai, coitado. Hope. Ah. Aham, 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 aham. Aham. Tô mexendo no bagulho? Moço, vai doer só um pouquinho, tá? T4. T4. Tá. Tá. Deixa eu ver. Mas pra cá. Aquela parte ali, ó. Encaixa ali. Embaixo do... Embaixo. Tá. Nossa, eu sou muito neurocirurgiã. Dá licença. Dá licença, mano. Nossa. C4. C4. Eu sou muito neurocirurgiã. Se liga só, mano. Nossa senhora, mano. Eu sou muito boa. Eu sou muito boa. Eu sou muito boa. Enquanto tá um cérebro de novo. Ai, quanto amor. Ai, eu não toco não, mano. Será? Vamos pensar. Eu preciso fabricar flecha. Flecha? Não. Cara, assim, eu tava pensando se é possível transplantar um em mim, mano. Porque, olha, o meu tá difícil, viu? Não vou mentir pra você, não, viu? Não vou mentir pra você, não, segue. Oh, oh. Have you ever been a partida? Has the hospital been doing anything worthy of the nation? The Victoriano Family has always been a generous contributor. Where are your parents? They have gone away. When do you expect them? Is there something you wish to discuss, Doctor? I came to inform you that the hospital will no longer be able to provide you with assistance. e materiais, sua pesquisa vai muito rapidamente desintegrar. Como puder você vir para minha casa e me afastar? Eu sei que eu não estou fazendo cálculo nem no materno. A matemática nunca foi meu forte. É verdade esse bilhete, né? É verdade esse bilhete, é verdade? É verdade? É verdade? Não, é verdade, né meu? Mas, assim, às vezes é difícil você lembrar de um comando e usar outro, né? Por que que está me dando munição e coisas do tipo? Ai, 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 hein? Ai, 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 jogo. Apaga essa bunda aí, rapaz, porque a coisa vai ficar feia. Aqui vem! Aqui vem! Tchau, tchau! Ai, Will Seja bem-vindo novamente, Will Seja bem-vindo Noite Você tá? Desculpa, o horário não permite Mas você é um bando, não Você é um bobo Ok, acho que é isso Vamos lá Faltar um, Will, Sider Faltar um Falei pra você Ai, ai Não, Rafa, porque assim Quando o jogo deixa você salvar E te dar munição e vida É porque vai dar merda Ó, ó, ó Ó Copo meio cheio, mas eu sou esperta, Rafa Sou esperta É Você acha que o jogo vai me enganar? Ah, cada uma, viu Cada uma, viu Não deixa Não deixa Então não só vou dar live passada? É, então, não sei Só vai de novo, só pra garantir Cacetadas Cacetadas Bolhufas Carambolas Tadinho do Kubota, mano Eu te entendo Eu te entendo, Kubota Minha live, minha live Minha 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 internet, às vezes, faz isso também Deixa eu ver Eu já fui lá Eu já fui lá Só pra confirmar Só pra confirmar Só minha live que tá travando É que a Twitch não aguenta a minha beleza, sabe É muito, é muito pra, é muito pra Twitch É muito É muito Entende a bunda, Sebastian As gelecas respawnam? Isso aqui eu já pego, essa Cara, eu não confio em você Desculpa Eu sei que uma hora você ia levantar Será que é daqui? Não, mas se você parar pra pensar Eu só fiz dois desse negócio de De coisa de cérebro São três Eu só fiz dois Eu fiz esse aqui O lado de O outro que eu acabei de fazer Ó Tecnicamente, falta um Tá vendo, Zico? Esse povo que não paga internet Ai, ai Ai, ai É, nossa, não sei Eu fiz, então? Acho que não salvou mesmo Porque, não Porque, ó, da live passada Eu fiz esse Ai, eu parei ali Lembra? Ai, hoje eu fiz aquele lá Calma, que uma hora dá bom O outro vamos achar Vamos achar Bota a paciência Paciência é uma virtude Como diria a vó Gertrude Vambora Só seguir os canos Segue os canos Salca, não leva pra lá Quebra as caixas Não quebra, não Aham, aham Beijo, beijo Acende a bunda aí Rapaz Porque eu não tô enxergando nada Uh Deixa tudo carregadinho Que cano Eu não sei porque eu imitei o urso da Lari Desculpa Isso não vai se repetir Deve ter ficado muito esquisito Carrega Carrega Aqui Muito bem Muito bem Esse agora eu fiz na live passada Nossa, eu nem lembro Nem lembrava, na real Não Não Esse eu não fiz Da parte de trás Eu só fiz o que ele tava de frente Isso eu não fiz não Da parte Eu não fiz nada Hum De dor E aí De dor calma querida, você pode voltar a fita Nossa, eu sou muito neurocirurgião, dá licença, mano, dá licença Oi, Felipe, você tá bem? É, então, eu não fiz isso não É Tipo, eu já tinha vindo aqui, mas eu não fiz Tinha pra fazer Olha, ele não tinha sido queimado Tadinho que narigão, amigo Tadinho 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 Ai Mas se tá tudo bom, então tá bom Fico feliz Tudo bem, tudo bem Essa semana eu não vou fazer tatuagem Ó, ó Aqui, ó Ó Ó Nossa, vai ser incrível Quinta-feira, quinta-feira Eu tô cansado, mas tô bom É, mas é tipo isso Quase Eu tô feliz, eu tô feliz Aquela da borboleta Segundo minha tia é uma periquita Você vai tatuar uma periquita? Não, tia Eu não vou tatuar uma periquita Não, tia É uma... É uma... Mariposa Não Aqui, ó Isso aqui é uma periquita Tia, isso não é uma periquita Tia, é uma mariposa Não, olha lá, ó Isso aqui é um útero Tá? Pois não Que isso, tia É não, tia Não é não Tatuagem é aquela chiclete É, mano? Não, e quando eu fui fazer o teste da tatuagem, né? Eu falei assim, ah mano Será que eu vou me acostumar com uma tatuagem desse tamanho? Né? Entendeu? Porque a Simone é doida Aí eu falei assim, cara Será que eu vou me acostumar? Aí vem na internet As pessoas que imprimem Tá ligado? Tipo A pessoa vai Imprime o desenho Aí faz um bagulho com perfume Água Põe no braço Tá ligado? E aí fica o desenho Tipo, funciona Só que a minha era muito grande Então ficou falhada e tal Mas se for pequena Você dá pra ter uma ideia de como vai ficar a tatuagem Aí lá vai eu, né mano? E o papel de fundo no desenho tinha cor E não era pra ter cor Enfim Aí ficou lá Eu falei, nossa mano Que estilo, velho O pior é que quase deu certo, Zico Nossa, só que pra atirar Pra atirar, velho Eu quase arranquei o meu braço no banho Juro pra vocês Esfregava com a esponha Não saía, não saía Falei, pronto 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 Já era Já era Já não Já não F, F Mas aí deu tudo certo Você já fez, Zico? Eu falei, ah mano É água, né? É um papel imprimido, né? O que pode dar de errado? Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Não era da dor Era sujeira Era literal Não, mano Se sujeira tivesse um desenho bonito igual aquele Beleza, tá ligado? Mas né Só que a mariposa ficou falhada, sabe? Ficou meio triste Mas se fosse menor, teria dado certo Agora que você percebeu, amigo Agora que tu percebeu que é ele Vai daqui, Zico Vai daqui Sebastião, tadinho Lerdo 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 Ai, Felipe É, mano Segura na mão de Deus e vai, cara Fazer meu banho nem só Que nojo Pô, para, mano Para, mano Ainda não cheguei nesse nível Ainda não cheguei Ainda não cheguei Ainda uso água pra tomar banho, sabe? Sabanete Ainda não tô no nível de vocês, tá ligado? Que tomar banho sem água, só sábados Ainda não tô nesse nível Um dia eu chego no nível de vocês, chat Um dia eu chego lá, tá bom? É sabor em pedra É sabor em pedra Macho É, é O que eu faço? Eita ferro Eu tentei congelar o bicho, mas não deu certo Ok? Salvozinho, salvozinho Oh, não era cabelo sujo não, beleza? Era um problema técnico, beleza, mano? Respeita minha hidratação Mentira Out Meu amigo Meu amigo Eu gostei Usubumafu Eu vou morrer por causa que eu quero pegar tudo E aí vamos aprender Uh, lá, lá Uh, uh, não se deprima, não se... É deprima ou reprima? Não se deprima Não se deprima Não se deprima Reprima? Não se reprima Não se reprima Ah, mas é tipo isso aí mais ou menos Aaaaaaah É Fall Guys agora? Bora Ótimo Parabéns pra mim Parabéns pra mim Parabéns pra mim Ótimo, ótimo Ótimo Eu tenho quebrar o machado no soco Quer dizer, eu tenho quebrar o cadeado no soco Não se deprima Eu acho mais profundo, mano Não se deprima Não se deprima Não se deprima Bora Clepe, parabéns, mano Parabéns Parabéns Ô burro Gato faz Meu plano falhástico, sua Ô, mas fumante é osso, hein? Passarinho Que som é esse? É o que dá, seu zoião, Char Tá vendo? Quis pegar todos os itens aí, ó Quase morri Não se reprima Não se reprima Não se reprima Não se reprima Eu morri? Não sei Morri? Eu morri? Oh, não! Oh, não! Oh, não! Agora, ó, pula a play, ó, pula a play, mano. Olha só como vai. Olha como vai. Não pode. Não se dê frio. Mano, eu pensei que não era pra jogar aqui, mano. Ah, eu pensei que era pepsine, velho. O jogo não fala também? Ah, putz, grila. Ah, cagar também. Ah, cagar. Ah, jovem. Falta-te vergonha na cara. Olha que vergonha. Eu queria pegar as flores. Flores de plástico não morrem. Flores. 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 Copo meio cheio, Rafa, viu? 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 É morrendo que se aprende. Quer dizer... É errando que se aprende, Rafa. Beleza? Tirar esse batom. É morrendo que se vive. É chato. É verdade. Chorei até... Ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Despedaçado as flores que estão no canteiro. O que é que é o resto? Há flores em tudo que vejo. Há flores em tudo que vejo. Sem girar só o único momento de paz do jogo. Nossa. Imagina esse aqui com o céu azul. Tão natural. Desculpa. Alguma coisa na carroça. O jogo acha que eu não sei. Ó lá. Ó lá. Me enganando. Fafado. Tá cansado? Não é dessa época? Nossa, Zico. Para. Para, Zico. Eu estou aqui. Tanto cantante. Ah, eu estou. Olá, mano. É a menina torta e o carinha que teletransporta. Não é só na pipoquinha. Dá um pouquinho. Divide essa pipoca. Zico. Pega um pouquinho de pipoca, Zico. Tá à vontade, tá à vontade. Sinta-se em casa. É aquela menina torta assim. Não, não eu. Não, sai. Beleza, beleza. Beleza. Ué. Ih, tadinhos. Olha lá. Olha lá como morreram. Tadinhos. Não, eu não ouviu nada. Que dó. Ah, mano. Eu não tenho culpa se a forma faz as minhas tortas ficarem retas, beleza? O importante é que fica gostoso, tá bom? Lua. Você tem que sair. Ah! Ah! Oi, Rosário! Vamos com você. Leandro, seja bem-vindo. Desculpa eu não ter te dado as bolas vindas antes. Eu não tinha visto. Me desculpe. Eu mexo nisso. Eu mexo nisso. Eu mexo nisso. Nossa, esse Kubota, mano. Olha esse Kubota. E agora? É assim. É verdade, é verdade, esse Guilherme. É verdade. Ô Sebastião, tu é burro! Nossa, eu tenho vontade de matar ele queimado. Só pra ele aprender a vida. Não, mano. A minha porta é reta. Acontece, tá bom. A forma... A formou, entendeu? Agora? Agora? Na minha cabeça... Ah! Eu tinha que pular naquela escada! Olha seu burro! Muito burro, muito burro. O que você faz? Eu acho que não era ele que era burro, hein? Eu não me enxergaram. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Boa aula pra você! Boa aula pra você! Quer dizer, pros seus alunos! Parece que é sua prima! Oh, não! Oh, não! Oh, não! A dor vai curar essas lástimas! O choro tem gosto de lágrimas! As flores têm cheiro de morte! A dor vai curar esses cortes! Boa! Eita, perra! Boa aula! Boa aula! Boa aula! Tá de olho nela! Lo não tá de olho nela! Ai, merda! Ih, eu acho que é F no chat, hein? Boa aula! Boa aula! Boa aula! Deve-me, more! Give-me, more! Ele vai... Você fica em farmá-física? Ele fica. Se eu forçar isso... Ai. Merda fogo! Desculpa, chat. Eu não sei o que foi isso. Desculpa de novo. Peço-lhes perdão. Ai! Ai! Eu não controlo, eu não controlo. Desculpa. É, você viu? Você viu? Você viu? Eu tô evoluindo, mano. Eu tô mudada. Eu tô mudada. Não foi eu, não. Tadinho. Tadinho. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Nossa, beleza, Rafa. Rafa, fica feliz pelos seus amigos, Rafa. É. Ô, 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 ô. O que é isso? Acende a bunda. Caderninho, Rafa, sinto muito, tá bom? Sinto muito, Rafa. Tá vendo, tá vendo como é que é? Fica feliz, Rafa, pelos seus amigos, Rafa. Você viu? Deixa eu falar. Nossa, parabéns, você passou de primeira. Mas não, tem que falar. Nossa. Que graça ver a live e se ela não morre, né? Beleza, Rafa, tranquilo. Ah, Rafa, fica feliz pelos seus amigos, Rafa. Fica feliz pelos seus amigos, Rafa. Que coisa feia. Sobre o que é esse jogo, é tipo uma Matrix. Ele tá tipo numa Matrix, muito louca. E tá com defeito, porque tem um psicopata aqui que tá controlando a Matrix, entendeu? E aí ele tem que sair da Matrix. E aí ele precisa achar o menininho, ou menininha, ainda não sei muito bem o que é. Que se chama, não lembro o nome, pra poder sair da Matrix, entendeu? Mais ou menos. Você tá feliz? Tô vendo, Hideraldo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Ih, não, não, não. É o médico dele. Eu lembro o nome de alguém. Ah, mano, eu lembro o meu. Já é um avanço, já. Hora de me copiar. Não, Bruna, não lembro não, mano. Já sabe, mas me chamam Luna, assim. Não sei, muito bem. Oi, Simira, boa noite. Como você tá? Seja bem-vindo, eu acho que eu nunca te vi por aqui. Tudo bem. Nota do sótão da mansão. Minhas crianças foram tiradas de mim. Foi o destino? Foi o meu filho? Não. Meu menino perfeito não faria isso. Foi um incêndio. Arruinou tudo. E levou tudo. As crianças não são as mesmas. O Ernesto... 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 Tampouco. O Ernesto tampouco. Me disse que estava cuidando delas. Que estavam a salvo. E agora me disse que morreram. Nossa, foi o Ernesto que botou fogo nas crianças. Nossa, oh no. Como é possível? Uma mãe saberia algo assim. Ainda posso ouvir a voz do meu menino. Sua risada. Vem do porão. Não pode ser. Uma mãe precisa dos seus filhos. Ah, então o pai manteve o menino vivo. E não contou pra mãe. Oh, oh no. A porta, o Ernesto. Caraca. Caraca. Porta. Ah, ficou feliz que você veio parar aqui. Eu espero que você goste daqui. Calma aí. Deixa eu me ajeitar na cadeira. Eu espero que você goste. Nossa, mano. Olha aí. Ninguém precisa ver a minha gambiarra. Pronto. Ai, tá sim. Eu espero que você goste daqui. Aqui é meio aleatório. Meio não. Aqui é muito aleatório. E eu não sei também. Então, não sei também. Assim, sabe? Mais ou menos assim. Putz, grilo. Olha lá. Olha lá a catota. É do lado, né? Calma. Porra. Parece aquele cara que botou fogo. Eu tô louca. Cara, você é meio estranha, mano. É por nada, não. 99% aleatório, porque o Renan não tá aqui. É 1%. Que isos, né, Dani? Que isos, né? Isos, né, Dani? Isos, né? Só não fica aleatório se não tem o chat, tá ligado? O chat inteiro. Vamos ver. Rico proprietário e esposa falecem em acidente de carro. A família vive um pesadelo. Os corpos são de Ernesto e Beatriz Victoriana. Seu filho é da fortuna familiar. Quer dizer, da família. É a mesma coisa. Você não faz nada, né? Isos, né? Mas bar, né, meu? O que é que tá fechado? Ah, tá. Cara, não faz trem desse com meu coração, não. O cara tá brigando com o bote. Olha lá, olha lá. Não diz? Ideraldo carinhoso. Aqui é assim, mano. Bem família, bem família, bem família. O que é que tá brigando com o bote? O bote? O bote? E aí, o bote? O bote? E aí, o bote? O bote? É, gastei tudo Gastei tudo Ih Ih, Dani Ih, perdeu pro bote Eu não deixava Eu não deixava Você é parente desse aí? Você é parente desse aí, mano? Chega nele e conversa, mano Troca a ideia, fala assim, ô parceiro Ô parceiro Que história é essa, compadre? Que história é essa? Mete o louco, mano Mete o louco Deu? Joga em povo lá Então, eu acho que ele ainda não sabe jogar papel e tesoura É igual o chão, não é como é? Rock Paper Scissor Eu sei que tinha o Spock no meio também, mano O lagar... 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 O Spock Eu não lembro muito Eu acho que o bote não está tão avançado Pedra mata o lagarto Ô nho Ô nho Pedra, papel, tesouro e Spock Isso, obrigado O que era? A pedra esmaga o lagarto O lagarto... O meu papel? Não lembro Eu lembro tipo em inglês, mas eu não me lembro como é que era também Então eu não lembro Ai, que amorzinho Obrigada, mas eu fico muito, muito, muito... Quer dizer, fico muito, muito, muito feliz Ai, que amorzinho Que bonitinho Ai É só traduzir Eita, mas eu não lembro nem em inglês Como é que eu vou traduzir? Minha memória... Minha memória, às vezes, ela... Né, assim... Ai, que bonitinho Manda um beijo pra eles Ai, quer dizer, vocês estão vendo, né? Ai, que bonitinho Ai, ficou todos sem jeito Ai, ficou todos sem jeito Oh, eu jogo o mamão e eu jogo, beleza, derado? Eu jogo o mamão e eu jogo, beleza, mano Tranquilo Tranquilo Ah, dá licença Pedra, papel e tesoura, lagarto e Spock Agora, qual que era qual, mano? Eu sei que o Spock... Tipo assim, é os básicos Do... Pedra, papel e tesoura Só que do lagarto e do Spock eu não lembro Ai, que bonitinhos Um beijo pra vocês Ai, que amor Tesoura corta papel Papel cobre a pedra Pedra esmaga o lagarto Lagarto envenena o Spock Spock esmaga ou derrete Tesoura Tesoura decapita o lagarto Lagarto come papel Papel refru... Refruta? Refuta o Spock Spock vaporiza a pedra E cobre sempre Pedra amassa a tesoura Era tipo isso É, quer dizer, é isso Que isso? Nunca grito Eu? Eu gritar? É, eu não quero ir por aqui não Eu? Não sei o que vocês estão falando Conhece não, conhece não Eu? Diversão a todo momento O que é isso? Ih, rapaz Ops Eu olharei esse aqui E o outro Ah! Debaixa Não seja louco É esse aí que você melhorou Viu? Parabéns pra você O que é isso? Ai 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 Não Não O que é isso, mano? O negócio dá um tiro? O que é que? É muito tiro Muito tiro O que é isso, mano? Sei lá, mano Parecia tiro Eu fiquei com medo O moço vai ganhar mais um negocinho O moço vai ficar lindo Vem cá Pegar junto Vai ficar lindo Oi Alô Misericórdia Marvary Que oi Boa noite Seja bem-vindo Você tá bem? E no Yasha Seja bem-vindo oficialmente Ai, no Yasha Eu adoro no Yasha, mano Nossa, mano É um dos animes que eu mais gosto na vida Juro pra você, mano Nossa senhora É muito bom Muito bom no Yasha É muito bom Quando eu era criança Quando você era pequena Mas você ainda é pequena Conheço o chat Quando eu era criança Nossa, mano Eu ficava acordada até meia-noite Pra ver no cartoon Porque como tinha muito bicho E coisa do tipo Eu só passava depois da meia-noite, né? Aí eu ficava lá, mano Acordada lá Esperando passar no Yasha Nossa, no Yasha é bom Eu vi vocês E como você não é pequena Ah, ah Ah lá, ah lá Aham, aham Aham Sei Aham, aham Sei, Geraldo Sei Você é minúcio Não, beleza Beleza Não, tranquilo, tá? Tranquilo Ótimo, ótimo Tranquilo Ih, olha lá A Renan perdendo pro bote Olha lá, olha lá Ih Hãããããããããããããããõãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã um pato pato é normal é normal é só porque a pessoa é um hobbit sabe um hobbit as pessoas não respeitam o hobbit sabe não respeita não respeita mais já se foi o tempo já se foi o tempo que o hobbit era respeitado hoje em dia hoje em dia ninguém respeita bilbo ninguém respeitava bilbo olha o que o bilbo era mano o bilbo era incrível agora olha lá a frodo frodo tamo ai né vamos ao sam nossa mano o sam era maravilhoso beleza agora né agora gente não meu pé não é peludo tá eu tenho é nossa família tem um defeito genético dos quais os nossos hobbit não temos pés peludo ok não somos iguais os tucs e os brandebux tá nós somos diferenciados somos diferenciados os hobbits araújos eles não tem pelo no pé tá os nossos os hobbits os hobbits mas é pelo no rosto é verdade é verdade é verdade no hobbit alvino de pé pelado é mano nossa os hobbits araújos a nós não nós não temos os pés peludos a e nós temos é não sei nós temos mas temos alguma coisa a dinha do frodo só porque ele é bobão a mano assim eu entendo o frodo sabe tipo poxa não é fácil você levar é né o anel até lá e tudo mais poxa ele tava machucado doía né mano ele tava cansado o anel tava pesado não beleza mas agora sim mano agora sim mano o o gandall fala assim frodo não deixa ninguém ver esse anel frodo frodo a cada 5 segundos é o que Sam? é o que? não é verdade é verdade Sam não é verdade mano não 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 tô vendo se cabe em todos os dedos não é só um teste aqui é só um teste não nossa gollum como você tá gollum você tá você tá bem gollum não tá ótimo mano o gandall falou pra esconder o anel cara o cara fica assim não é não tô bem passo largo né passo largo você né não é é verdade legolas é verdade é verdade elfo valfenda nossa valfenda é linda né valfenda é muito bonito mano pelo amor de deus guarda esse anel no bolso velho não é fácil levar o anel mas não custa guardar o anel fazer assim ó pronto é ótimo agora ele dorme assim né ele dorme assim com o anel aí tá bom aí daqui a 10 minutos ele tá assim ó aí daqui a 10 minutos o anel tá aqui ó tipo pelo menos no filme eu não sei como é que é nos livros mas no filme mano a cada 10 segundos o Frodo tá assim ó o Sam eu acho que ele fica com tanta agonia que ele fala assim Frodo você realmente não quer que eu leve o anel mano eu não vou pegar pra mim tá eu não vou mas você você realmente realmente não quer que eu guarde pra você eu tenho bolso ai acho que até o Gollum em algum momento ele ficava agoniado tipo guarda o meu precioso não mostra pra todo mundo o meu precioso porque não é mano não é doido ele o Frodo doido o Frodo o Frodo é doido mano agora o Sam não mano o Sam com a frigideirinha dele mano o Sam com a frigideirinha dele maravilhoso que amigo né mano ou na moral o Sam é muito amigo o Sam é incrível adoro ele eu gosto do Frodo eu gosto muito do Frodo o ele é meio bobinho assim bobinho no sentido atrapalhado né não sabe esconder anel mas eu gosto do Frodo sabe não tem nada contra o Frodo mas ele poderia guardar o anel o que que o Kubota disse? hahaha nossa Kubota nossa Kubota nossa Kubota nossa Kubota você tem sorte que a gente é amigo beleza Kubota mas olha Kubota sinceramente você já foi melhor sinceramente você já foi melhor tá bom? são 3 horas cada filme quer dizer um são 2 horas e meia o outro são 2 horas e 50 e o último é 3 horas e sei lá qual mas são ótimos filmes tá bom? cada segundo é incrível tá bom? tá bom? eu com as cenas extra né mano tá bom? então ótimos minutos tá bom? é mano é mano Tolkien tem que ser respeitado amado Tolkien nossa senhora mano que homem que homem hahaha vem cá bobinhos hahaha vem cá é ou ou é aí ó não quando vai ter leito? então eu queria terminar de ler o Hobbit em live mas ouvi dizer que não pode por causa dos direitos autorais e o Delibra não pode nossa Hideraldo nossa Hideraldo nossa Hideraldo nossa Hideraldo você não falou isso Hideraldo nossa Hideraldo nossa Hideraldo já foi melhor beleza já foi melhor tudo falta 2 e já foi melhor moço olha eu aqui ó moço aqui ó o bicho burro não é possível não é possível vem cá eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui olha eu aqui olha eu aqui aquele é inteligente ele abaixa oh no oh no oh no hahaha ele não foi tão inteligente né putz não é mesmo? putz putz vou ficar melhor cosa porque do Choro de Aneis oh no oh no oh no oh no oh no oh no 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 A opinião é igual a Kubota, né? Cada um tem o seu. Mas, né? Eu gosto mais do Senhor Desané. Eu. Eu prefiro o Senhor Desané, né? Ele prefere o Hobbit. Esse aí é uma coisa mais pessoal, mano. Mais pessoal. Deu. É a minha opinião, né? Mas, assim, quem não gosta, tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada um tem a sua opinião. Cada um tem a sua opinião. Eu e a Lari, a gente tem o mesmo Kubota. Então, né? Então, né? A vida, né? É a vida. Ah, é Rafa. Não faz eu escolher, Rafa. Não consigo escolher, Rafa. Gosto dos dois. Eu gosto dos dois. Meu coração tem espaço pra ambos. Mas, meu coração tem muito, muito espaço. Cabe todo mundo. Cabe o Senhor Desané. Cabe o Star Wars. Cabe todo mundo. Não tô gostando daqui. Eu prefiro assistir a Lagoa Azul do que o Senhor dos Anéis. Ah, meu Deus. Ah, tá trancado. Beleza. Não sei se eu quero descer. Não quero descer. Ele não quer abrir a porta. Então, tá bom. Cabe todo mundo no meu coração. Coração grande. Coração Man. Man, grande. Grande. O que ela acha? Moço. Valeu. Um monte de pai. Oh, mano. Pau a pau, hein. Pato. Um pato. Ele falando mal sério. Pato. O que pesa igual um... O que flutua na água? Madeira. É... É um grilo. Não, é madeira. O que também flutua na água? Um grilo. Sei lá, mano. Um pato. Todo pimposo. Todo pimposo, rearto. Todo pimposo. Quem disse que eu tô zoando? Ó, vou esconder com isso, mano. Que? O bota tá doido, mano. Olha, certeza que eu vou puxar esse bagulhinho aqui. E vai vir um bicho muito, muito, muito forte atrás de mim. Pra me matar. E vai ser muito, muito, muito triste. O que é o plano? Ó, fica vendo, ó. Fica vendo. O cara são da nossa cabine aqui. Nossa, mano. Dá licença, mano. Você fala muralha de escudo, velho. Nossa senhora. Não dá, não. Tô sozinha em casa. Agora é hora de dormir bagulhinho. Oh, mano. O silêncio. Aproveite o silêncio. Gosto de um cara com chifre. Oh! Eles não usavam chifres, beleza? Isso aí... Isso aí é tudo mito, mano. O Elmo deles não tinha chifre, não. Beleza, 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 beleza. Ah! 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 Rapaz! Que delicinho! Ai, amor! Ah! Ah! Ih! O Rafa e o Renan sozinho em casa! Ih! Ih! Ah lá! Ah lá! Ah lá! Ah lá! Ah lá a melda! Ah lá a melda! Não vai me faquelar, não! Vou dar um cagaço! Não vai faquelar eu não! Ah! 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 Ih, olha a católa está acontecendo! Não é mal. Ai. Reflita, Dani. Reflita. Resolve esse enigma aí, Selt. Mentira. Ou não. Eu não sei o que eu tô falando. Calma. Ô, tem um negocinho ali. Ai, nariz. Eu acho que dá pra desarmar isso aí. Ei. Renan e Rafa sozinhos em casa. Olha a meleca. Olha a meleca, mano. Aparentemente eles vão chegar. Vai tá cheio de gente lá, mano. Vai tá cheio de festa. Cheio de festa. Festa pra todo lado. Festa pra tudo. Não fala de fazer festa. Tem coringa vírus. Não pode, não pode. Tem que controlar o coração. Eu não sei o que eu tô falando. Eu já disse isso? Eu acho que sim, né? Festa individual. Ah, chate. Antes que eu esqueça. Quarta. Eu não sei se vai ter live. É muito provável que não tenha, tá bom? Porque eu vou ter médico. E aí eu não sei quanto tempo vai demorar lá. E eu não sei como é que eu vou estar quando eu voltar. Aí. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Sempre sobe a cubota. Tá bom? Então sexta. Sexta. Não vai ter live. Olha isso. Olha a falsidade desse chat, mano. Live dopada. Eu vou no médico, cubota. Eu não vou na piqueira não, meu querido. Ah, é. À sexta a gente volta nas lives. Não vai ter live. Olha a falsidade. Dentista, eles são drogas pesadas. Não, mano. Não é dentista, não. Não é dentista, não. Nossa, velho. O pior é que vai ser lá no Hospital São Paulo. E o cagaço, mano? E o cagaço? Eu vou de viseira, máscara. Vou pôr pra esterilizar. Nossa, velho. O cagaço. Por que eu tô andando agachada? Tô com muito medo, né? Calma, calma. Isso. Isso, isso. Grave, manda pra X-Brain. Por que você tá fazendo com o bote, mais, cara. O que é que eu seja falso, eu prefiro que você seja falso. Eu prefiro, eu prefiro. Eu prefiro, eu prefiro. É... Pra onde eu vim, man? Atá. Iiii. Ai não, o que parece? Ai que lutamos aí Que hora? Vixe! Não! Eu pensei que eu tinha pego Ah, estou muito triste Nossa, olha como vocês são falsos Vocês são muito falsos, cara Cadê a vergonha na fuça? Estou muito triste Eita que eu fiquei chapado Eita, não, não, não Fica parado, fica parado Fica parado até passar Não, não, menino, menino Galito, o que é aquilo? Fim da manhã gaba O elemento corre Eu vou lascar tudo Vou lascar tudo, mano Alô? Uh! Eu estou no meu chat Você está me defendendo? Não, eu não tinha visto a sua mensagem Me desculpa Eu vi o pessoal ali Nossa, um dia sem ver Ah, não, eu li sua mensagem Porque eu tenho certeza que foi você Que falou assim Nossa, um dia sem ver o rostinho Seu rostinho sofrido Certeza que foi você, Deraldo Certeza, Deraldo Certeza, mano Eu não preciso nem ler o nome Para saber que foi você Eu não preciso ler o nome, mano Nunca falaria isso Não, 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 não Minha tia falaria, né? Minha tia falaria isso Você, não, né? Minha tia falaria, né? É verdade Minha tia, né? É verdade, é verdade Minha tia, né? Oh O que eu ouvi isso? Ai! Desculpa Ai, 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 ai Mano, esse aqui é a Fall Guys 2.0, cara Versão Halloween Arrumei a postura Arrumei a postura, arrumei a postura Arrumei, arrumei Simira, eu te dê as boas-vindas Se eu não dei Me desculpa Mas seja bem-vindo Nunca, nunca erra Nunca erra Arrumei, cara Tá no meio, cara Tão postadinha na cadeira, ó Não! Opa! Um, dois, três Temblante Maria Um, dois, três Deu um pouquinho mais A coluna tá assim Ah, mano Mas aí ela é dela, né? Ela que é ela É ela, né? Ela é ela Nossa, o resgate de arrumar o rostinho sofrido Nossa, aí seria um Ó, aí seria um resgate caro, entendeu? Um dia de spa, entendeu? Um dia de cuidados com a pele É, mano Uns creminhos pro rosto Entendeu? Entendeu? Teria que ser um resgate bem mais caro Um dia de princesa Ia voltar com o rostinho novo É? Vocês acham que é difícil? Que é fácil manter esse rostinho aqui, mano? Vocês acham que é fácil? É, mano Nivea Kids Nivea Kids Pra manter esse rostinho assim, mano É Porque deu no hospital E aí tava de graça, né? E aí eu passo ele mesmo Ô, Nivea Kids, mano Nivea É 35 reais um Nivea, mano Tudo bem que eu uso Kids Mas Deve ser mais caro, né? Porque aqui Tá vencido Não, mano Só é coisa de qualidade Só produto de qualidade, meu querido Tá? É É Higratação devia ser barata Claro que não Pra você me afogar de... Ai, tem um outro bicho daqui Eu processo a nível Porque não funcionou Vai cagar Ai Beleza, beleza Beleza, Renan Nossa, eu pensei que tinha sido o ideal dos dois Que tava com o novo laranja Beleza, Renan Tranquilo Tranquilo Cadê a escada que tava aqui? Cadê a escada que tava aqui? Ai Ai Ai, gado Estime Palito Falou Eu que não fico aqui Mano 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 Ai 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 Sebastião Não é hora pra você ficar pensado E É Ai Então Ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, vocês, viu? Vocês, viu? Não, tranquilo, viu? É o tipo de amigo que a gente tem, né? A gente tem que aceitar, né? É verdade, é verdade. Verdade. Ai, Matheus. Vai jogar com o Chris. Ops. Oi, jogatina. Pra tu. Tchau. 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 Nossa, joguei demais. Dá licença. Nossa senhora, mano. Se eu não joguei demais, eu não sei quem jogou, hein? Tudo de propósito. Olha lá, matei um. Tudo propositalmente proposital, velho. De prima? Nossa, eu sou muito boa. O que que aconteceu, mano? O que que aconteceu? Copo cheio de ar. Rafa, copo meio cheio, hein, Rafa? Até o ar não tem mais. Tadinho. Tadinho de ele. Bom, acho que foi, né? Eww. Gente, eu tava matando bosta, cara. Mentira, não era bosta, mas era um bicho grandão. O que que vocês falaram? Deixa mais papo comigo. Eu tava matando bicho, ou. Como é que eu ia ler o chat? Nossa senhora, eu vou dar um supetão na orelha de vocês, que vocês vão ver só, mano. Vocês vão ver só, velho. Você aí elogiando. E eu falando mal de vocês. Ah, mano, é só pra quem serve a carapuça, entendeu? Se a carapuça não te serviu, aí beleza. Entendeu? Não te serviu, então não se sinta ofendido. O meu Deus, tadinho deles, oh, não pode fazer isso, oh, meu Deus, não pode falar deles assim, coitadinho deles, oh, meu Deus. Não pode fazer isso, oh, meu Deus, não pode fazer isso. É... Então, né? Opa, opa. É... Pode subir, viu? Não? Dá pra ficar com aquela alavanca? Que F o quê? Respeita, respeita a minha história. Não, não é. Eu acho que eu não consigo mais. Você consegue desligar a minha live? Sabe o que eu descobri também, Dani? Que se você fizer isso, Dani... Que loucura, mano. Eu capo tu. Ah, que legal, né? Ah, mano. Também descobri na sexta. Você acredita num negócio desse? É verdade, é verdade. É... É bem legal, né? Capo tu, mano. Ah, não deu pra pegar a chave. Nossa, olha o Kubota, que filho da mãe. Olha o Kubota, mano. Vamos subir essa... Que isso? Vamos subir, não pode capar. Oh, não. Oh, não. Tadinho. F, F. F, F, F. Olha lá, menina. A irmã do coisinha aqui, que eu esqueci o nome. Vou ficar no chão, hein? Fica no chão, hein? Continua aí, hein? Continua aí, hein? Se levantar vai dar ruim pra você. Opa. 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 Eu vou capar aqui, hein? Ai, derodo. Não tem que me assumir. Não tem coragem. Ai, nisso. Risos, risos. Acho, 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 acho. Mas eu preciso tomar o sol. Olha a cor dos meus braços. Olha isso. Olha isso. Olha isso pro Renan, então, né? Olha o Rafa pedindo pra você, viu? Ai, eu adoro essa música, mano. Já falei pra adoro essa música? O que é o nome dessa música? Gosto dessa, eu gosto de Lacrimosa. Lacrimosa eu acho bonito. Bonito. Uh, Sebastia. Quer dizer, diário. Ah, já vi amigos e parceiros morrerem. Faz parte do meu trabalho. Mas nunca é fácil. Entretanto, não há nada que possa comparar-se à perda da própria filha. Eu morreria um milhão de vezes pra evitar a sua morte. Mas é impossível. Senti-me tão impotente quando seu pequeno caixão começou a descer. A dor é insuportável. Sei que não deveria fazer isso. Mas beber foi a única maneira que me ajudou a dormir durante as últimas semanas. Estou preocupado com a Myra. Tudo isso é muito difícil e acho que ela não está superando. Quer estar sozinha e passar a noite inteira acordada. Diz que quer trabalhar pra afastar a mente da tragédia. Mas parece que ela está se fechando para o mundo. Sei que o que acontece com casais que perdem o filho... Sei o que acontece com casais que perdem o filho. Espero que sejamos fortes o bastante para passar por isso. Então, né, meu? Mas vai, né, meu? Mas vai, né, meu? Por quê? O que ele está falando? Ele está quieto. Ele está de boa. Tranquilão. Cubota é zoeiro, mano. Se você ser amigo... Ixi! Não, ele falou assim. Ah, peraí. Estou tranquilo. Se você é amigo do Cubota, você sabe que ele é louco, entendeu? Eu não sou louco. Então, né? Como dizer isso? Desaparecido. Patrick Hicks... 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 Sei lá. A advogada da família Victoriano. Visto pelo Oxe uma vez com o suposto cliente. Ah, ah, beijo. Beijo, beijo. Opa. Casa destruída em incêndio. A filha de um oficial da polícia é uma das vítimas. Os corpos de Lily Castelhanos, 5 anos, e sua babá Juanita Flores, 56 anos, foram achados dentro do sexo da casa. Os pais da menina são agentes da polícia da cidade de Crimson e se encontravam em serviço no momento do incêndio. A polícia não descarta a possibilidade de um atentado, né? Sabemos bem o que aconteceu, não é mesmo? Não, é mesmo? Ai, sósia! Esse jogo é muito tenso. Às vezes dá uns sustos que... Rapaz! Rapaz! O coração. Dá pra pegar? Ah, eu perdi a chave. Tem alguma coisa aqui? Ó. Tem alguma coisa aqui? Não. Seja bem-vindo, sósia! É tempo matez doaci, mas eu perdi a chave. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, que treze.